O beta do Diablo 4 está incrível, mano. Dá oi aí, Maga Magali. Essa é a minha maga, a Maga Magali, a melhor maga do Brasil, tá, pessoal? Assim, em minha defesa, é meu quarto personagem no Diablo, tá? Não nessa beta, né? Vocês sabem que eu tive acesso antecipado lá na Alpha faz uns dois meses. É praticamente o mesmo jogo, só que mais otimizado. Então, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem a Maga Magali, né? No caso, qualquer mago, não precisa ser a Maga Magali. Tirar uma das maiores dúvidas de você. Eu ainda não peguei nível 25, mas, mano, vocês vão ver que a minha build está, tipo, bem forte, tá ligado? E eu fiz o teste em live aqui, eu peguei, tipo, eu fiz um desafio, um dos mais difíceis do mundo aberto, assim. Eu estava dois níveis abaixo, tipo, era um desafio nível 16, eu estava 14 e eu fiz com essa build. Então, assim, é uma build muito forte. Então, cola na minha. Deixa eu fazer uma DGzinha aqui. Uma DGzinha, um acampamentinho abandonado, coisa leve. Nada da campanha, se não me engano, né? Não, ó, tem que matar sentinelas. Enquanto isso, a gente vai conversando da build, tá? E da beta também, que está muito legal. Primeiro de tudo, vamos começar na build, mano. Criou a... assim, Mago é a classe mais forte dessa build. Você pode criar Bárbaro, Mago e... E Renegado, né? Que é o Rogue. E você tem que chegar até o nível 20. Por quê? Chegando até o nível 20, você libera essa recompensa aqui, tá? Que é a mochilinha do cachorro, né? Que é estético, você vai colocar uma mochilinha, esse bichinho vai ficar dormindo, respirando. Ali é uma fofura, tá? Tem que jogar o beta ou fechado ou aberto da semana que vem. Lembrando, esse desse final de semana é pra quem comprou o jogo, né? Quem fez a pré-venda. Mas semana que vem tem o beta aberto. E no beta aberto vai liberar também Necromante e Druida. Essas duas classes eu nunca joguei. Vai ser bem legal a gente ter essa experiência aí de jogar juntos. Nossa, eu tô num domo protetivo aqui. Porque, mano, eu tô muito forte mesmo, assim. É bem legal ficar bem forte nesse jogo. Bom, vamos lá. Build... Patife, qual que é a primeira classe que eu faço? Eu acho que mago, tá? O PVE tá muito forte mesmo. Aproveitem nessa beta pra forçar o mago. Skills, habilidades. Você vai pegar esse aqui, que é o Faísca, tá? E você vai pegar... Vai subir ele aqui pro Faísca Aperfeiçoada e pro Faísca Tremeluzente. Eu já vou explicar o porquê. Mas o mais importante é a segunda árvore. Que você vai pegar o Cadeia de Raios. Vai pegar Cadeia de Raios Aperfeiçoada e Cadeia de Raios Superior. Você precisa gastar, tipo, três pontos aqui, tá? Então, tipo, pega aqui logo o Faísca Tremeluzente logo. E depois foca tudo no Cadeia de Raios, tá? Faz os três pontos e upa ele. Isso é o que você precisa fazer nessa beta, mano. Nada além disso. As outras skills vão vindo com o tempo. Eu, por exemplo, coloquei aqui a Hydra de Fogo mais porque eu quero testar, brincar. E é o seguinte. Ah, Patife, quero testar outra build. Já fiz como faz, mano. Você pode reiniciar sua build aqui muito facilmente. A partir do nível 15 é cobrado. Mas antes do nível... Né, cobrado em dinheiro do jogo, tá? Você não tem que pagar nada. Mas, mano, antes do nível 15 é tudo de graça. Então, você pode desfazer, fazer a build à vontade, tá? Eu recomendo, mano. Pô, fiz aqui a build e tal. Ganhei um pontinho. Ah, mano, não tô feliz, mano. Clica o botão direito. Teste outra habilidade, tá ligado? Ah, vou testar essa aqui. Pô, não gostei do Cristal de Gelo. Tira e testa a flecha de fogo. Ah, não gostei da flecha de fogo. Tira e coloca aqui, tá? Independente de como você estiver jogando. Faça tudo. Teste tudo da sua build. A melhor, e vocês vão ver com o tempo, vai todo mundo usar isso, é a faísca e a cadeia de raios. E aí o resto, dane-se. Por que o pessoal vai usar isso aqui? Bom, primeiro de tudo, a faísca, ela dá um ataque muito forte em sequência. Então, por exemplo, ó. Você viu que ela bate pra caramba no bicho, ó? E quando ela mata, muitas vezes quando você usa faísca, e é por isso que tem que fazer ela até aqui faísca tremeluzente, ela vai gerar energia crepitante, tá? E a energia crepitante, ela é um negócio bem legal de você ter em você. Deixa eu tentar forçar aqui pra nascer faísca crepitante. É aquela bolinha. Tá vendo essa bolinha que surgiu aqui, ó, em cima do bicho aqui, ó? Quando eu pegar ela, percebam que embaixo da minha, em cima da minha barra de experiência, vai aparecer três rainhos, tá vendo? O ideal é você farmar isso o máximo possível em inimigo assim, ó. Mas, ó, agora eu vou parar, ó. Você viu? Onde foram essas faíscas, você viu agora, né? Quando o bicho se aproxima de você, você vai dar umas faíscas, um ataque nele, e aí você vai colocar um multiplicador. É por isso que esse é o melhor ataque básico, tá? Os outros são bons também, tudo, mas esse é o melhor ataque básico inicialmente por causa disso. E aí a gente vai pro melhor ataque de mago do jogo, que é a cadeia de raios, tá? Que é uma torrente de raios e ela vai quicando nos inimigos. Qual que é o negócio? Quando você aumenta ela pra cá, ela te dá bônus de crítico por cada ricochete. E aí, se você pega o cadeia de raios superior, se ela ricochetear em você, ele causa 25% de dano aumentado, tá? Eu queria pegar um inimigo mais forte aqui. Vamos ver se eu acho um inimigo mais fortinho. Eu vou usar uma vez só, ó. Uma vez só, eu vou usar aqui, ó. Tá vendo o que ela faz, ó? Tá vendo como ela espalha e vai matando geral? Deu pra entender? Isso é muito rápido, ó. Porque ela usa mana e a mana sobe muito rápido, ela não tem cooldown esse skill. Então, tipo assim, ó. Quando você pega um bicho só, aí é muito forte. Eu queria pegar um bicho forte porque eu queria ficar... Ó, deixa eu ver se eu consigo provocar esse aqui. Beleza, esse bicho aqui vai ser... Ai, pior que eu vou ter que... Mano, eu vou ter o trabalho de matar um por um pra mostrar pra vocês isso aqui da bicho. Vamos lá, matar os lovinhos. Beleza. Ó, tá dando meus raios do negócio. Beleza. Agora eu vou... Deixa eu ver se eu consigo. Não, pior que tem um atrás. Eu vou ter que matar esse aqui primeiro. Vamos lurar esse aqui, ver se ele tá sozinho. Me parece que ele tá sozinho. Agora eu vou dar, ó. Ela vai ficar quicando em mim e nele. Olha que da hora, ó. Viu? E se você faz isso duas vezes, ela, tipo, fica... Todas ficam quicando e ficam fazendo... Mano, isso seca a vida dos inimigos, tá? E aí você tem várias outras maneiras de otimizar essa build, né? Então, por exemplo, eu acabei de pegar uma lâmina de gelo aqui. Nem sei se eu tô... Ah, não. Era de algum item da build, ó. Lâmina de gelo. Melhorou ela. Enfim, tudo melhora ela. E aí você tem a liberdade de fazer outras coisas, né? Então, tipo, pô. Eu coloquei esses bichos de fogo aqui, ó. Porque eu fico ali, ó. Penteando os bichos e matando eles muito rápido. Mano, não tem horda que me segura, tá? Essa é a build do jogo. Já dei o papo logo de cara. E agora, enquanto eu vou terminando essa DGzinha aqui, a gente vai trocando uma ideia do que eu tô achando. Bom, menos de tudo, é importante eu falar, né? De novo. Que é a build... É a build... É a build alpha que eu joguei lá atrás. Porém, agora finalizada, né? Eu falei pra vocês. Alguns itens não tinham, por exemplo, textura, né? Alguns itens eram todos iguais. Ih, aqui tem um boss, hein? O boss ia ser legal de matar. Vamos lá. Derrete o boss. Derrete o boss. Simplesmente isso. Dei e peguei o bagulho ali que tinha um bônus ali. Isso aqui que me faz? Esse poder arcano? Acho que ele me deixa com... Eu causo explosões e ainda não tá. Beleza. Não, é o seguinte, mano. É o alpha que eu joguei. Só finalizado. Eu joguei ele sem finalizar. Então eu joguei algumas coisas em skin. Alguns bichos repetidos. Enfim. Algumas coisas meio básicas. Alguns bichos, por exemplo, não tinham animação de morte, né? Ficavam uns bichinhos duros no meio do campo. Eu joguei mais ou menos nessa situação. Mas era o mesmo jogo, mano. E eu adorei, assim. Pra quem não tá ligado, o Diablo é esse action RPG. Eu tô num lugar mais claro aqui. Mais de neve. Mas o pessoal da live pode ver. Eu vou trazer mais conteúdos. O jogo tá num clima mais sombrio. Mano, é aquilo que eu falei. Agora eu vi muita gente falando. É o clima sombrio do 2. 3 com o ritmo quase igual do 3. O ritmo tá um pouco mais lento. Tá um pouco mais estratégico do que o 3. Mas é um ritmo mais rápido, como vocês estão podendo ver, né? Então você tem que posicionar rápido, né? Quando tá x1. Sério, eu fico muito forte. Puta merda. Enfim, mano. As mecânicas do jogo estão muito legais. Essa mecânica de esquiva aqui, que você aperta espaço e dá esse pulinho. Mano, já muda completamente a dinâmica do jogo, tá ligado? Tipo, você tem uma movimentação legal. Você tem, mano, uma sequência de magias bonita, né? De ataque e tudo mais. A minha primeira personagem tá sendo a feiticeira, né? A maga. Mas eu vou... Esse final de semana ainda eu vou pegar nível 25 com todos eles. Vou pegar com o... Com o Bárbaro. Vou pegar com o Renegado. E eu vou trazer os guias pra vocês. De qual que é a melhor build que eu acredito que todas essas classes tem, tá? Então fiquem em paz com relação a isso. O jogo vai sair dublado em português. Totalmente localizado. Tem bastante coisa que não localizou, tá? Ainda. E faz todo sentido. O jogo tá em desenvolvimento. Não faz sentido eles pagarem a tradução, né? O jogo incompleto. E talvez mude alguma coisa e tal. Então tá uma tradução bem básica. O suficiente pra você poder jogar. Eu vou ensinar umas mecânicasinhas. Depois que a gente acabar aqui, eu vou ensinar as mecânicas da cidade também. Até parece que eu vou ficar ali. Tá bitirando, velho. Olha como que entra os inimigos. É muito da hora, né? Mais três mãos de elite em 30 segundos. Olha aí que beleza, né? Fiz mais um desafio aí. Nice demais. Finalizei? Acho que sim, hein? Acho que ainda não. Vamos lá. Mano, eu vou mostrar um pouquinho do mundo aberto. E assim, aproveitem, tá? Se você fez a pré-venda, você pode jogar. Se você não fez, realmente recomendo esperar. E realmente recomendo jogar, tá? Só que lembra que final de semana que vem também, né? Vai ser correria. Vai ser só três dias. Não vai que você não consegue jogar, né, mano? Então, tipo, fica ligeiro. Não perde a oportunidade. Principalmente por causa do cachorrinho, né? De jogar a beta e de testar o jogo, tá? Eu estou, mano, maluco. Hoje, mano, na hora que ele começou, tinha, mano, quase um milhão de pessoas vendo live na Twitch, né? Do jogo. Então, assim, é um sucesso absoluto. Vai ser um jogo que é o que a gente fala. É um jogo que a gente vai ver atualizações e novidades e coisa por muito tempo. Eu acho que, mano, o 3 é um jogo que foi muito bom e teve uma sobrevida absurda, né? Ainda tem. Vai ter durante muito tempo. Mas, no começo, o 3, eu lembro que ele ainda levantou o questionamento, mano. Esse aqui, esse negócio aqui está doido, mano. Esse jogo aqui está doido, né? Depois deles acertarem tanto no remake do 2, né? Então, assim, o bagulho, mano, o bagulho está doido, tá? Eu estou pirando nessa beta aqui. Bom, bons tempos para ser gamer, tá? Eu estou muito feliz mesmo, assim, de estar jogando bastante esse tempo agora. Eu vou aproveitar bastante. Eu pretendo trazer, mano, um guia de todas as classes eu vou trazer, tá? Porque no outro final de semana, como eu falei, né, tem o Necro e o Druida. Então, vai ser um final de semana mais corrido. Serão cinco classes. Então, se você já comprou, se você tem a chance de jogar esse final de semana, faz um esforcinho. Vem jogar a beta. Pelo menos para você conhecer o básico de todos os três personagens aí. Vai ficar mais fácil para você decidir a sua classe final quando o jogo lançar. Então, eu realmente recomendo que você jogue. O multiplayer já está online. Mano, aproveita, mano. Aproveita. Baita beta legal. Baita jogo de qualidade. Eu estou muito feliz com esse Diablo. E eu queria realmente trazer esse vídeo, né? Trocando uma ideia com vocês. Eu não vou nem me prolongar muito, né? Mas, tipo... É muito gostoso, mano. Eu vou mostrar um pouquinho da vida dos meus equipamentos. Ah, eu vou explicar algumas coisas de build também. Eu tentava fazer tudo nesse vídeo aqui. Eu já mostrei a minha build, né? Da melhor maga. Então, pelo menos eu já cumpri o tema do vídeo. Se você está aqui ainda, comenta aí que é porque você está com vontade de jogar, né? Então, eu tenho mais coisa para mostrar para vocês. E explicar algumas mecânicas interessantes. Eu estou no meio de um desafio. Se vocês perceberem ali no canto direito, né? Da tela. Caralho, mano. O bagulho está louco. Bicho tão forte, mano. Ah, eu posso ficar aqui nessa. A bolha é minha, né? Eu esqueço toda hora, mano. Ver esse bagulho aqui, eu tomo um susto. Fiz? Boa. Fiz o nível de mais fria. Beleza. Vamos pegar tudo. Vamos pegar o baúzinho. Event A. Era um evento dentro da DG, né? Eu acho que a DG ainda não acabou, mano. Que beleza. Que beleza. Que beleza, mano. Olha que delícia, cara. Pô, você está maluco, mano. Para quem gosta de diabo, isso aqui está maluco. Até o final do jogo eu vou explicar. Até o final desse vídeo aqui eu vou terminar a DG e vou explicar as mecânicas básicas da cidade também, tá? O mais legal, assim, eu estava conversando com o pessoal na live, né, chat? Eu joguei isso aqui antecipadamente e eu não podia mostrar nada, né? Eu tive que trabalhar com os B-Rolls, né? Pô, muito... Inclusive, agradecer sempre a Blizzard pelo convite, pela oportunidade de ter jogado antecipadamente. Mas, mano, é aquilo. Eu ficava aflito porque eu queria muito mostrar para vocês, tá ligado? Eu queria muito compartilhar a experiência com vocês e eu não conseguia, cara. Porque eu não podia mostrar, né? O jogo não estava acabado, tinha marca d'água. Então, tipo, agora tudo aquilo que eu falei para vocês lá nos meus vídeos, mano, se você quiser voltar lá e conferir, agora tudo... Tipo, eu posso tirar a prova daquilo que eu falei, saca? Pô, isso é muito legal, mano. Eu estou muito empolgado realmente com o game. E ele sai em junho, né? No dia 6 de junho. E não dá para esquecer porque é 6 do 6, né? Podia ser às 6 horas, né? Que aí ia ser meia, meia, meia. Mas não. 6 da manhã, tá? Diga de passagem, Blizzard. Vai ser melhor. Mas... Mano, eu estou muito empolgado, tá ligado? Tipo, o jogo está muito legal. Eu fiz uns settings aqui, tipo, eu estava jogando, né? Estou só pelo mouse. E está muito confortável. O controle, para quem gosta de jogar nos joysticks, no controle, está funcionando já nativamente no PC, tá? A beta também está para os consoles. Então, se você fez a pré-venda, né? E se você quiser jogar a beta grátis na semana que vem aí, não vacile, né? Destrua o construto esquelético. Agora que eu vi a minha missãozinha na DG aqui. Porque eu estou matando o bicho, farmando. Eu estou na paz, mano. Porque eu quero bater... Deixa eu upar um nívelzinho só aqui. Eu estou dando uma focada nas minhas cobrinhas de fogo. Depois de desferir, suas hidras recebem 30% de chance de acerto crítico, né? Ida também queima os inimigos, causando adicional de 12. Na verdade, agora eu vou fazer uns upgrades aqui de baixo. Aqui tem uns upgrades bem legais também. Tem, por exemplo, a bola de eletricidade. Vamos testar a bola de eletricidade. Perceba que nada é tão forte quanto as minhas skills já padrão, né? Isso é muito engraçado, mano. Como as minhas skillsinhas básicas são fortes. Eu estou jogando no difícil, tá? Do game. Mas não no hardcore, né? Tem um hardcore. Por que eu não estou jogando no hardcore? Porque se eu cometer um erro, eu perco o progresso do final de semana. E vai ser triste perder o progresso do final de semana. Porque só tem o final de semana, né, velho? Então, tipo, não dá para brincar muito. Queria, queria eu. Queria eu poder brincar no hardcore aí. No hardcore, se você morre, né? Você perde o personagem. Mas é melhor não arriscar por conta do tempo, né? Eu tenho um limite de tempo aí o qual eu posso jogar o jogo. Então, se eu quiser pegar nível 25 todos os personagens e trazer o guiazinho completo para vocês aí, né? Eu vou precisar realmente me concentrar. Uma coisa bem legal também. Alguns equipamentos, eles dão habilidades, tá? Então, por exemplo, né? Se eu for aqui nas minhas habilidades, vocês vão ver que eu estou com um pontinho aqui no teleporte, né? Cadê o teleporte? Tá aqui, ó. E ele é um pontinho azul, tá vendo? Porque ele, isso aqui, isso aqui é o presente de um item. Então, agora você pode montar na sua build. Eu não lembro qual item que me dá. Deixa eu ver. Recebe. Não, aqui é carga de evadir. Deixa eu ver se eu lembro qual item que está me dando isso aí. Mas algum item meu está me dando essa habilidade, tá? Então, tipo, sua build agora pode ter habilidades dentro dela. E aí, essas habilidades... Aqui, ó. Mais um grau para teleporte. Somente mago. Tá ali, ó. É o terceiro item, né? Tem armadura, máximo de carga de evadir, determinação, atributos e... Mais um grau para teleporte. Ou seja, a minha bota, ela está me dando a habilidade também. Outra coisa. A partir do nível 50, né? Que libera aí as maestrias, tal. A excelência, né? O Paragon. O negócio fica... Eu não sei se... Acho que é isso mesmo, né? Nível 50. Se não me engano, isso nesse diálogo. Nível 50, Paragon. E por isso tem ali uma estreia. Porque não dá nem para clicar, né? A partir dali, você vai começar a fazer uma build muito personalizada, né? O Paragon do jogo é muito gigante. Mas, por enquanto, o que está definindo os nossos atributos, né? São os equipamentos. Então, por exemplo, a minha própria bota, ela me dá mais quatro para todos os atributos, né? Então, ó. Força 40, inteligência 52, determinação 62. Quando você vê determinação 62, na verdade, eu tenho 37 pontos de contribuição. Distribuição da minha build, né? Dos meus itens. Isso é legal porque, mano, a decisão de equipamento, ela está realmente com uma carga muito alta, tá? Por exemplo, isso aqui é muito bom agora de eu colocar. Coloquei um equinócio, ele aumentou o meu dano. E aí ele está com o engate vazio. Como sempre, eu posso colocar uma que me dá dano crítico, dano ao longo do tempo, dano de habilidade básica. Puta merda, vai ficar irado. Beleza. Aí coloquei o negocinho ali, o engatezinho, mano. Inventário muito rápido. Eu vou terminar essa dungeon aqui e vou mostrar a cidade para vocês, né? Um cajadinho de batalha, que é pegando as coisas. Inclusive, esse cajado aqui não é melhor que o meu, então seguiremos o baile. O que eu dou de dica também para você aproveitar bem essa beta fechada? Mano, sem dó. Sem dó de equipamento. Sem dó. Mano, não perca seu tempo caprichando muito, afinando muito a build e equipamento. Vai para cima, rasga todas as missões do Atom 1, tá? O Atom 1 tem bastante coisa para fazer, então vai fundo. E, mano, vai explorar o mundo aberto. Vai fazer desafio, vai fazer DG, vai upar, vai farmar item. Mano, não fica preso, tá, guys? E fazer a build perfeita. Mano, nada disso, velho. Agora é a hora de aproveitar o game, mano. De rasgar, tá ligado? Rasga o diabo, mano. Nesse final de semana e no próximo. Independente de qual beta você for jogar, pega o máximo que você conseguir. Ruxa nível 25, mano. Agora é a hora de aprender a jogar, para na hora que o jogo lançar, você estar boladão, né? A velocidade que eu elimino os caras é muito doido, né? Eu acho que eu terminei isso aqui. Beleza, terminei a DG, né? Poderia continuar explorando ela, mas eu acho que eu já... Ah, tem uns caminhos aqui, mas eu não vou nem perder tempo. Eu fiz a minha missão na DG. Vou mandar um Tzinho. Vou lá para Kiovajad, tá? Que é a grande base aí, a princípio do jogo. O jogo tem um mundo aberto, então quando você, por exemplo, domina uma fortaleza, aquela fortaleza vira um assentamento seu, né? Com ferreiro, tudo. Mas aqui em Kiovajad, aqui tem tudo, mano. Aqui tem tudo que você precisa, tá? Então, por exemplo, né? Então, eu estou aqui com o meu inventário. Deixa eu dar uma passada rápida de olho aqui, ver se tem alguma coisa que vale a pena eu manter. Mas creio eu que não, ó. Porque a maioria dos meus itens teriam que ser, no máximo, alguns douradinhos. Mas deixa eu ver. Essa aqui... Não, não... Cara, talvez o elmo. Mais 4 para todos os atributos. Mais 8 de mana. Melhora. E armadura total. Beleza. Então, esse elmo aqui melhorou. E beleza, mano. Depois que você finalizar, né? De mexer, você tem aqui nesse ladinho aqui os vendedores, né? Então, pô, quero dinheiro. Você vem com esse cara aqui e você vai vender o seu item. Cara, quero vender esse item aqui e ele vai me pagar em dinheiros, em moedinhas. Mas o que eu recomendo mesmo é desmonte seus itens, tá? Vem no ferreiro. Você pode marcar o lixo, né? Mandar ele descartar o lixo. Ou todos os itens comuns. Eu não tenho nenhum ali. Ou os itens mágicos, né? Então, ele vai tirar os azuis. E ele vai me dar materiais, tá? No caso, mano, eu já mando logo todos os itens e eu quero que se vram, tá? Porque o bagulho aqui, como eu falei, é beta, mano. Não vai usar essas coisas. Não fica guardando o item, tá? No máximo as runas pra testar as builds e tal. Isso aqui é interessante de ter também, porque esse aqui me dá ervas. Então, eu quero as ervinhas e tudo mais. E as runinhas eu guardo. Mas beleza, mano. Então, ali é onde você vai ter essa parte de vendas. Obviamente que o que manja mais aqui vai estar os anéis e amuletos. Em breve, joalheria. Mas eu vou mostrar pra vocês um negócio muito legal. Eu acho muito bom, porque é o nível de personalização do jogo que tá muito alto. E eu falei isso lá atrás também. O jogo já começa com transmog, tá? Todo item que você recicla ali no ferreiro, você pode usar a aparência desse item. Acabou de chegar aqui. E quando você recicle e pode usar a aparência dele, você também pode mudar a cor do item, né? Então, eu posso colocar ali o meu capacetinho ali, ó. Da cor que eu quiser, tá? Então, isso é bem legal. Então, você pode, de fato, montar, né? Então, ó. Por exemplo, eu vou tirar todas as personalizações. A minha personagem sem personalização, ela está assim, ó. Certo? E os itens sem personalização, você não pode pintar. Mas, por exemplo, a minha saia aqui, né? É muito da hora, né? Ela é muito bonita. Então, eu posso pegar uma camiseta. Alguma das que eu reciclei, né? Vamos tentar combinar cores. Então, eu vou jogar aqui pra uma cor vermelha. Eu vou pintar tudo de vermelho, a princípio. E vamos tentar achar uma cor que... Será que isso aqui é mais vinho do que vermelho, né? Mas, é isso aqui mesmo. E vamos tentar achar algum item que converse com... Caraca, assim ficou irado, hein, mano? Que converse... Ah, isso aqui, né, mano? Pô, isso aqui conversou demais. Então, vamos pegar uns itens que conversem com a parada, entendeu? Eu posso montar do jeito que eu quiser. Pô, eu quero isso aqui, velho. É que isso aqui não pinta muito bem. Mas, pô, essa aqui vermelhona ficou irada, né? Olha, carinha demais, né? Agora, também, obviamente, se você quiser deixar sem só o cabelo do seu personagem e tudo mais, você também pode deixar. Então, mano, o jogo já deu muita liberdade de personalização, né? Mesmo, ó, o item da minha mão ali, ó. Tá vendo? Ele é um diamante, né? A minha arma da mão 2 ali. Eu posso colocar pra virar um crânio, né? Mano, isso é muito legal. Sério. O próprio cajado, ó. Eu tô sem personalização, mas eu posso, né? Mudar a skinzinha dele. Olha, caraca, assim, ficou irado, né? Enfim. É muito legal. Você também pode fazer alterações de aparência, né? Então, pô, quero, por exemplo, sei lá, mudar a estatua da minha personagem. Fãs, você tem aqui, né? Você tem a maquiagem, você tem também as joias, né? As joias que aí entra a parte de brincos, né? E tudo mais. Que tá muito bonito também. Os personagens ficam muito bonitos no jogo. Não tá preso, né? Nenhuma classe tá presa a gênero nenhum. Então, você pode fazer maga, mago, bárbaro, bárbara, renegado, renegada. A classe que você quiser do gênero que você quiser, né? Mano, muito legal. E a cidadezinha aqui já quebra o galho de tudo. Aqui é o mapa que a gente tem acesso. Como eu falei, vai aparecer algumas missões. Por exemplo, aqui é a missão de Ato 1, beleza. Mas aqui tem uma missão de Ato 2, ó. Uma visita inesperada. Se eu clicar aqui, ó, eu vou lá pra visita inesperada, né? Onde é que tá? Tá aqui, ó. Só que Ato 2. Se eu tentar chegar lá, eu vou ter uma barreira invisível. Não é uma barreira, mas eu vou chegar, ele vai ter uma contagem. E ele vai me jogar de volta para a região do Ato 1. Então, você tem essa região, mais ou menos, aqui toda pra explorar. Explorar livremente. Descobrir. Mano, mexer e muita coisa. Mas, 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 né? Você tá preso ao Ato 1. Então, fique ligeiro, né? Não perca. Você pode também sair, tentar explorar o limite, né? Mas é legal que você, de alguma maneira, se mantenha focado no que você vai fazer nessa build pra fazer o seu tempo nessa gameplay render o máximo possível. Tá bom? Esse é o guiazão básico. Essas são minhas impressões iniciais. Eu tô muito feliz. A minha meta é pegar hoje, nível 25, com a minha maga. E amanhã, talvez, eu já dê uma focada o dia inteiro. Aliás, aconteceu esse vídeo aqui, na verdade. Eu vou focar o dia inteiro pra pegar o nível máximo, talvez em live, inclusive, lá na Twitch, do Bárbaro e do Renegado. Tá? A Renegado é a classe mais legal, mais divertida do jogo. Mago é a mais forte. E Bárbaro é uma das mais complexas. Eu tô bem curioso pra mexer mais. Até agora com... Eu tenho, né? Não tanto tempo. Eu tive mais tempo da outra vez. Mas eu vou aproveitar o máximo possível pra farmar o máximo possível. Pra ficar forte o máximo possível e trazer o conteúdo aqui pra vocês com o guia e com as minhas impressões. Tá bom? Mago é isso, mano. Você usou as primeiras magias de eletricidade. Fica à vontade pra construir a build do jeito que você quiser. Fazer testes. E sem dó. Sem dó de gastar dinheiro. Sem dó de usar itens. Sem dó de nada, mano. Vai pra cima. Aproveita. Fechou? Tamo junto? É nóis. Mais uma vez agradecer a Blizzard pela oportunidade. Tamo junto demais, rapaz. Um beijo. Até a próxima. E vai ter muito diabo essa semana. Iiiiih! Tchau!